Bom, nós temos mais um tema interessante em relação a que se propagar se realmente o nosso planeta é plano ou é redondo. Isso é motivo de vários debates, etc, etc. E nada melhor para a gente ouvir a explicação do que alguém que partilha dessas ideias, que é o Siddhartha Shaibub, que foi um dos palestrantes da primeira convenção nacional da Terra Plana aqui em São Paulo. O Siddhartha está aqui conosco. Siddhartha, muito obrigado pela sua gentileza por receber aqui o Jornal da Record Deus. Opa, boa noite, Heródoto. É um prazer. Muito obrigado. Siddhartha, como é que a gente poderia, então, mostrar para as pessoas que realmente a Terra é plana e não redonda, como a gente estudou na escola? É, na verdade, a Terra Plana também é redonda, só que ela é redonda e circular. A Terra, o que, na verdade, não é esférica. E, através de testes de curvatura, assim, tentando comprovar se a Terra realmente é uma bola, realmente a gente chega nessa conclusão de que ela não é. Vários testes já foram realizados no Brasil e no mundo inteiro, já concluindo essa certeza, né? Então, deixa eu entender bem. Quando eu imaginei plano, é que a minha cabeça ainda estava na Idade Média. Certo ou não? Na Idade Média, a Terra não era um círculo, como você falou, né? Mas é que nós estamos falando dela não ser uma bola, dela não ser, então... Esférica. É isso, não é? Exatamente. Quer dizer, na bola, ela é redonda, mas não é uma bola. É isso? É, não é esférica. Ela é uma circunferência, então? Deixa eu ver. Ah, está aí. Ah, é uma circunferência, estou vendo. Quer dizer, esse desenho aí é a partir do quê? Do Polo Norte, é isso? Exatamente. Aqui seria o centro da Terra, o que a gente conhece como Polo Norte. E essa barreira circular, ela seria o que a gente conhece como Antártida, que seria um círculo de gelo que faz esse contorno com o nosso mundo. Sei. Agora, Cidata, explica outra coisa para a gente. E essas fotos que a Estação Internacional manda para nós? Então, assim, como a gente entende e até é algo bem simples entender, hoje em dia a tecnologia está bastante avançada. Perdemos o contato com o Siddhartha. Veja que coisa curiosa. Eu estava falando que a tecnologia está muito avançada, mas deu... A gente consegue recuperar ou não? Siddhartha, por favor. Opa, vou ter. Você falou de tecnologia, deu um pifo aí. É, o Balanteles deve ter caído aí. Então vamos lá, por favor. Sim, seriam no caso, então, é computação gráfica, na verdade. Agora, algumas imagens tiradas em alta altitude, mostrando o relevo, na verdade seriam ou balões, que inclusive tem até um projeto da própria Google, que é o projeto LUM, ou drones que tiram essas fotos, né, que a gente vê no Google Earth. Agora, Siddhartha, e os outros planetas do Sistema Solar, eles também são esféricos ou não? É, na verdade, não existe essa questão do Sistema Solar. A Terra é estacionária, é o centro do Universo e, no caso, assim, essa pergunta é bastante comum. Se a Terra é plana, por que a gente visualiza, assim, os planetas, que na verdade são estrelas errantes, pela própria definição da palavra planeta. Isso não quer dizer que a Terra seja um planeta, porque a Terra, onde a gente vive, nosso mundo, não é um planeta, na verdade. Então é a mesma pergunta, é mesmo, assim, o exemplo que você poderia dar se, vamos supor, uma quadra de basquete é plana, por que a bola é redonda? Ou se as frutas de uma macieira são redondas, por que a macieira tem um outro formato? Ou a mesa de bilhar plana e as bolas redondas? É porque, na verdade, o que a gente entende como planetas e essa fantasia que é passada de que seriam enormes pedaços de rocha, né, essas bolas flutuando no espaço federal, isso é uma fantasia criada, né, para impor essa exploração espacial e, com isso, consequentemente, captar recursos. E o que, na verdade, é que a gente nunca foi e nunca vai para a Lua, né, assim como a maioria da população da Rússia e grande parte dos Estados Unidos também não acredita que o homem foi à Lua. Então, o que acontece é exatamente isso, esses planetas não são o que eles dissem que são, né, são, na verdade, luminares. Então, é um engodo dizer que o homem já chegou na Lua? É uma mentira? É uma mentira. Inclusive, existem diversas evidências, né, tem até um canal aqui no YouTube de um amigo nosso, que ele criou um documentário bastante extenso, com bastante vídeos analisando cada detalhe, que se chama o canal inteligentista, do nosso amigo Douglas, onde vocês, qualquer pessoa pode estar uma analisada lá e confirmar isso por si mesmo, né. Agora, você falou que a Terra não é um planeta, é isso? Exatamente, a Terra não é um planeta. E o que ela é, então, desculpa? É o nosso mundo. O nosso universo é fechado, né, coberto por um firmamento. E não existe nada além, que a gente saiba, nada além desse firmamento. E tudo que a gente vê aos céus são luminários, o que a gente entende como esse, o que muita gente acha que são planetas, alguns há milhões de distâncias da Terra. Inclusive, o Sol não estaria a essa distância, como eles afirmam, estaria próximo e seria menor, no caso. Assim como tem nessa imagem, tá vendo? O Sol e a Lua ali. Sei, tô vendo. Eu vou te perguntar, mas então, mas não tem o sistema solar, então não existe? Não, o sistema solar não. Ah, tá. Então a Terra tá no centro? É um sistema fechado, na verdade, né. A Terra tá no centro, então? É, não seria o centro, porque essa questão de espaço sideral também é outro engodo, né, uma fantasia que foi criada a partir de várias ficções aí. E o nosso mundo não tem essa questão de exploração espacial. A Terra, ela é estacionária, ela não se move e não existe nada além dela. Espera, 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 espera um pouquinho. O seu professor, para eu entender, eu preciso me regular, a Terra não se move? Não se move, é estacionária. É, mas o Sol nasce de um lado e se põe do outro, então quem é que se move? É, os luminários, eles fazem essa circunnavegação ao redor da Terra, né, de trópico a trópico, de trópico de câncer para trópico de capricórnio. Então, espera um pouquinho, só para eu entender. Então a Terra tá parada no espaço? Não, ela não está no espaço. Não? Não existe essa fantasia de espaço sideral, isso aí é uma ilusão. Então, onde ela tá? Ela está estacionária. Agora, assim, conforme a cosmologia bíblica, que é algo que eu também acredito, ela estaria, assim, fixa num oceano primordial, num solo. Um solo? E o Sol? O Sol gira em torno dela? O Sol, ele faz a circunnavegação ao redor do plano do nosso mundo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Preciso rever meus conceitos aqui, por isso estou pedindo explicação didática. É, realmente, a Terra tá parada e o Sol gira em torno da Terra, é isso? Existem diversas comprovações de tudo isso. Perdão, não entendi. Existem diversas comprovações de tudo isso. A gente, não é uma especulação, é uma questão de ciência comprovada, reproduzível, inclusive observável empiricamente. Todas essas questões que a gente tem abordado. Não é à toa que o movimento da Terra Plana tem crescido cada vez mais no mundo inteiro, porque a gente comprova o que a gente fala, né? Através de experimentos e o próprio senso empírico. Agora, isso não é uma brincadeira que você tá fazendo comigo, não é, ou não? Maneira nenhuma. Inclusive, muitas pessoas já estão estudando, se aprofundando nesse estudo, nessa pesquisa, no mundo inteiro. Inclusive, até o próprio Olavo de Carvalho teve a curiosidade de estudar e pesquisar sobre esse assunto. E, conforme ele mesmo afirmou, né? Até então, não existe nada que consiga refutar os experimentos de planicidade das águas. Porque, como a gente sabe, o nível da água é nivelado. A água, ela não faz curva. Essa fantasia de que a gente vive numa bola molhada giratória, conversível, vagando loucamente pelo espaço federal, é uma enorme fantasia criada aí para ocultar o verdadeiro conhecimento do nosso universo, né? Para diversos motivos, para ocultar tecnologias, conhecimentos. Quem é que criou essa fantasia? Foi o Newton? Não, na verdade... Foi o Einstein ou não? Na verdade, é um conjunto de vários fatores. Se a gente for analisar de uma maneira racional, a própria natureza humana tem essa questão de manter o controle, inclusive ocultando o conhecimento das massas. Então, responde a minha pergunta. Foi o Newton que criou isso? O físico? É, o Newton também faz parte. Inclusive, tem uma questão da conspiração jesuítas, que é algo bem mais antigo, né? E tem muita ligação com a maçonaria, que é algo que oculta toda essa questão. O Einstein faz parte dessa conspiração aí? Oi, o Newton também, também faria parte. O Einstein faz parte dessa conspiração. Exatamente. Inclusive, seria o que a gente considera pseudo-cientistas, né? Cientistas acadêmicos que foram vendidos para o sistema, pelo sistema, para cobrir esse engoto. Não é à toa que, hoje em dia, eles são praticamente considerados como popstars. E pessoas muito mais inteligentes, como o próprio Nikola Tesla, é uma pessoa, assim, praticamente desconhecida pela maioria das pessoas, né? Tá. Então, deixa eu te perguntar. Então, o Newton fez parte desse esquema. O Einstein fez... E o Aristóteles, que viveu 500 anos antes de Cristo, e foi o primeiro a constatar que a forma do planeta era esférica? Ele também está nessa? É, na verdade, ele partiu exatamente de uma premissa, ele não comprovou essa premissa, ele partiu da premissa que a Terra seria uma bola, né, gigante, e o Sol estaria maior e estaria bem mais distante. Não, 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 não. Só que se a gente for analisar... Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. O Aristóteles viu a sombra da Terra projetada na Lua. Ah, sim, achei que ele tinha falado do Aristóteles. Exatamente. Essa questão da sombra da Terra na Lua também é outro engordo. É outro engordo? Outro engordo. Na verdade, não é a Terra que causa essa sombra na Lua. E o que é? Assim como o Sol também. E o que é? A Lua, na verdade, é um luminar, né? Não, não. O que é que provoca a sombra da Terra na Lua? É, na verdade, esse é um estudo bem complexo, né? Seria em relação à indução eletromagnética do nosso universo. Não, 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 não. O nosso universo como a gente tem seria um universo elétrico. Não, não, se você falar muito difícil, eu não entendo. O que é que provoca a sombra da Terra na Lua? É, a indução eletromagnética. Ah, tá bom. Aí eu já não sei. É, realmente, nessa questão da cosmologia, é um assunto bem mais complexo. A pessoa realmente precisa pesquisar bastante e estudar. Por isso que é importante que todo mundo questione essas imposições que são jogadas para a humanidade e analisem, né? O que que realmente, de fato, a gente consegue comprovar por nós mesmos e o que que é fantasia. Não comprovar. Inclusive a própria gravidade, né? Não seria, é algo que fica apenas na teoria, no papel e nunca foi comprovado. Você não pode reproduzir, nem mensurar, nem observar. Tá, por isso nós pedimos a você, gentilmente, que explicasse viva a voz para a gente, né? É, na verdade, assim, o estudo da Terra Plana, ele requer meses de pesquisa, né? Para você conseguir entender. É claro que não dá, é impossível a gente fazer um resumo do resumo do resumo aqui, né? Não, 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 eu compreendi. Por isso que eu peço para que todos pesquisem, né? E eles vão comprovar por si mesmos que tudo que a gente fala é comprovado, na verdade. Ao contrário do modelo do Globo, que você tem que ter uma crença naquilo. Não, 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 tudo bem. Siddhartha, queria agradecer a sua gentileza. O seu nome, Siddhartha, é o nome do Buda? É, a reencarnação do Buda, o Siddhartha Shaibub. Obrigado, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, que eu agradeço. Obrigado. O Siddhartha Shaibub, que é um dos palestrantes da Primeira Convenção Nacional, ele e o pessoal acreditam que a Terra foi plana. Eu tentei entender também, porque afinal de contas, a gente tem que entender. Até agora eu achava que ela era esférica, mas ele disse que ela é plana. Eu achava que a Terra girava em todo o Sol, ele falou que não, que o Sol é que gira em todo o Sol da Terra. Não sei o que você pensa disso. Agora é com você.